Alô gente, vocês já conhecem a Casa Brasileira em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo? Então, estarei chegando lá, dia 30 e 31 de janeiro agora, a partir das 8 da noite, na Casa Brasileira, a Casa da Cultura de São Sebastião, feita Gingundinho. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó, minha vida é andar por dois países, pra ver se um dia eu descanso feliz. Por isso eu vou na casa dela, falando meu amor pra ela vai, tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar, não se segure, na Casa Brasileira, 30 e 31, a partir das 8 da noite, agora de janeiro, tem Gingundinho, muito papo, muita conversa, música boa, espero vocês.